Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Um pastor sozinho é como uma linha, fraco, pastores juntos, fortes, eu estou sentindo a presença do Senhor. Tem barulho de avivamento! Vou falar outra vez por se tem alguma com coração pentecostal aí. Tem barulho de avivamento! Aleluia! Fala para duas pessoas, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio, você vai ser cheio, 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 cheio. Aleluia! Quem está se enchendo, glorifica o nome do Senhor! Fala na Bíblia que toda a terra está cheia da sua glória. Toda! Toda! A Bíblia não fala que somente tem glória no culto. A Bíblia não fala que somente tem glória no congresso, na conferência, na festa. A Bíblia não fala que somente tem glória no domingo. A Bíblia não fala que somente tem glória no domingo. A Bíblia não fala que somente tem glória em São Paulo. Toda! Toda! Aleluia! Fala comigo assim em português bonito. Toda! Está franquinho! Toda! Aleluia! Toda! Se a Bíblia fala que toda, significa que agora tem glória sobre você. Toda! Vou falar outra vez, tem glória sobre você. Tem glória de um lado, tem glória do outro, tem glória em frente, tem glória atrás, tem glória na entrada, tem glória na rua, tem glória na tua casa, tem glória no teu quarto, tem glória na tua sala, tem glória na tua família, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Mas pastor, se está cheio de glória, por que eu não posso sentir? Por que tem que passar algo sobrenatural para eu sentir um pouquinho? Por que a Bíblia fala que essa aflição é do tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, antes da glória se manifestar, tem aflição. Aleluia! Glória a Deus! Fala para alguém, a aflição vem primeiro. A glória vem depois. Aleluia! Se você está aflito, glorifica. Então, se você tem problema, glorifica. Que a glória está pertinho agora. Aleluia! Jesus, começa seu ministério, em um casamento. Fica ligado aqui, fica ligado aqui. Brasileiro curioso, certo? Jesus. Eu sempre falo isso, Brasileiro curioso. Se acontece algo na rua, Brasileiro estaciona o carro. T.S. Pega o celular. Se aproxima o outro Brasileiro que está olhando do começo. O que aconteceu? Aí, o Brasileiro que não viu nada, fala outra história. Quere deixar brava uma mulher brasileira, fala. Tenho um segredo. Amanhã te falo. Quem está feliz, então glória a Deus. Jesus começa seu ministério em umas bodas. Olha que coisa linda. Tudo começou em umas bodas e tudo vai acabar em umas bodas. Não, não. Tudo começou em umas bodas e tudo vai acabar em umas bodas. Tudo começou nas bodas de Canaã. Tudo vai acabar em las bodas do Cordeiro. Porque com Jesus começa em festa e termina em festa. Começa em festa e termina em festa. Sem importar o que você está passando agora. Tem uma festa garantida para você. Aleluia. Aleluia. Jesus estava na festa e fala na Bíblia que o vinho acabou. Quando o vinho acabou, todo mundo se enterou que Jesus estava na festa. Eu vou falar algo bonito para você ficar feliz. Tem vezes que Deus permite que algo acabe na tua vida. Para você lembrar que Jesus está na festa. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar outra vez. Tem vezes que Deus permite que alguma coisa acabe na tua vida. Que tua saúde acabe. Que tua força acabe. Que tua vida financeira acabe. Algo acaba na tua vida. Só para você lembrar que Jesus está na tua festa. Que Jesus está na tua casa. Que Jesus está na sua família. Que Jesus está na tua casamento. Então essa crise que você está na tua casa. Então essa crise que você está passando. Que você está vivendo. Não é porque Jesus não te ama. É só para você lembrar. Aleluia. Glória a Deus. Posso descer um pouquinho pastor antes de ler? Posso descer um pouquinho? Não posso continuar pregando. Aleluia. Jesus. Satanás vai ficar endemoniado de raiva hoje. Aleluia. Eu estou sentindo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo um som. Aleluia. Se você chegou em procura de poder. Você está no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Posso te dar um abraço? Posso te abraçar? Posso te dar um abraço? Jesus está na festa. Aleluia. Ele está na festa. Mas pastor, tem sido um tempo difícil. Fica tranquilo. Jesus chegou na festa. Mas pastor, minha força está acabando. Fica tranquilo. Ele chegou na festa. Mas pastor. A quimioterapia me deixa sem força. Fica tranquilo. Ele chegou na festa. E quando Jesus está na festa. Tudo aquilo que tinha falta. Ele começa a suprir. Que o fogo do Espírito Santo desha sobre a tua vida agora. Que o fogo do Espírito Santo queme todo o teu amor. Que o fogo do Espírito Santo se manifeste agora. 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 Cheia Espírito Santo. Vem me dar um abraço. Corre. Fala para alguém. Jesus está na festa. Con força. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Aleluia. Devo dar um abraço. Está bom? Jesus está na festa. Quando Ele está na festa. O canceroso é curado. Quando Ele está na festa. O que está fraco é fortalecido. Quando Jesus está na festa. Quem está fraco é fortalecido. Ele que está pensando em desistir. É restalecido. Recebe um som de Deus agora. Fala para duas pessoas com força. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Ele está na festa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que o vinho acabou. Conhece vinho? Não. Você é crente. O Brasil é cachaça. 31. A Bíblia não sabe. Mas cachaça você sabe. Fala para alguém. Jesus pegou você. Fala. Jesus pegou você. Aleluia. Eu estava em um culto. Pastor. E eu falei. Cachaça 31. Uma irmãzinha se colocou em pé. E me falou. 51. E eu falei. Jesus amado. Quando o vinho acabou. Maria em frente de todo o mundo. Falou. Jesus. Jesus. O vinho acabou. Só que Jesus era convidado. Fala comigo. Era convidado. Jesus tinha a obrigação de fazer milagre. Por quê? Por quê? Ela se prepara. Se quer um pouquinho. Com uma mão. Mais ou menos. Ela doa mal. Agora se você está na crise. Se prepara para pular. Escute bem. Se Jesus sendo convidado. Faz milagre. Imagina se ele mora na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bate palmas dando glória. Porque é para ele. Aleluia. Maria falou. Estou falando um pouquinho. Para tu ouvido se acostumar a meu sotaque. Está bom? Maria falou. Jesus. O vinho acabou. Acabou. Em outras palavras. Pastora. Maria estava falando. Jesus. Por quê você não faz aqui? O que eu tenho visto. O que você tem feito em casa? Como falam os brasileiros. Eu fiquei arrepiado. Maria estava falando. Por quê você não faz aqui? O que você tem feito em casa? Porque quando em casa algo falta. Quando em casa algo acaba. Jesus. Tu levantas as tuas mãos. E aquilo que não tinha se multiplica. Aquilo que tinha pouco vira muito. Eu quero saber se tem um pentecostal mesmo aqui. Desculpa. Pastor. Preciso gritar para receber milagre? Não. Preciso pular para receber milagre? Não. Só que tem dois tipos de crente. Ele que espera milagre. E ele que provoca milagre. Ele que espera. Pode esperar toda a vida. Ele que provoca. Hoje. Vai embora com seu milagre. Então se prepara para apurar e gritar. Escuta bem. Escuta bem. O que Jesus faz na casa dele. Vá fazer na tua casa. Dá glória. 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 Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Jesus falou traigan as tazas. Levaram seis tazas. Quantas? Por que levaram seis? Porque Jesus é a séptima. E você só pode reproducir o que você é. Jesus podia mudar água em viño, pastor. Porque ele era o melhor viño. Fala para alguém. Você gera o que você é. Fala outra vez. Cutuca esse crente e fala. Essa foi para você. Essa foi para você. Aleluia. Você gera o que você é. Se você tem compromisso. Vai gerar crente com compromisso. Se você é adorador. Vai gerar crente que adora. Se você acredita no sobrenatural. Você vai gerar milagre. Escuta bem. Escuta bem. Hoje. A água. Vai virar vinho. A água. Vai virar vinho. A água. Vai virar vinho. Se você acredita. Pega aí. Pega aí. Ela está sacando água. Só que Jesus queria vinho. Jesus sempre vai te pedir algo diferente. A lo que você precisa. Senhor, quero uma casa. Quero oração. Quero um carro. Quero jejum. Quero que minha família se convierta. Gana almas para mim. Que eu ganho tua família. As salvações de graça. Mas tudo o demais vai te costar algo. Você crê? Está compreendendo o que estou falando? Desculpa se eu falo enrolado. Só que é muito difícil falar português. Porque cada estado fala diferente. Brasileiro inventa palavras. Jesus. Outro dia um irmãozinho me falou. Pastor, não liga, não. Ele viajou na maionese. Viajou na maionese. Jesus. Aí você pergunta. Que significa isso? Ah, pastor não entendeu? Não, não. Para de show. Para caramba. Legal. Guai. Ixi. Que massa. Topi. Topi. Aí eu falei. Senhor, eu só quero aprender a falar como falam os crentes. Para poder pregar tua palavra. Ali fui no Rio de Janeiro. Me assentei na primeira cadeira. Con um caderno e uma caneta. Para ouvir as palavras do crente brasileiro. De repente, uma mulher gritou. Eita! Eu escrevi. Eita. Procurei um dicionário. Não existe. Le perguntei a uma irmãzinha. Irmãzinha, que significa? Eita. Me falou. Eita, glória, chileno. Eita. Agora o difícil foi quando um pastor carioca. Porque carioca é carioca. Me falou, pastor. Hoje na igreja vai ter retete. Eu falei. Que? Retete de Jehová. Eu escrevi retete. Procurei um dicionário. Não existe, não? Le perguntei a um pastor da Assembleia de Deus. Pastor, que significa retete? Ele disse assim. É mistério. Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Hoje vamos mergulhar na presença do Senhor. Tem uma irmãzinha com a bandeira do Chile. Você é linda. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Que lindo, Jesus. Segundo livro de reis, capítulo 5. Segundo livro de reis. Eu não sei falar direito. Reis. 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 Se não me compreende, fica depois do primeiro livro de reis. Reis. Eu estou feliz de estar aqui. Crente é feliz. Você dá alegria a todo o continente. Quando o crente jora de tristeza, você faz chorar da alegria. Os estrangeiros temos uma vívida contigo. Aleluia. Crente precisa ser feliz. Sou flamenguita e triste. Não, eu não falo mais do flamengo porque passei uma vergonha. Eu falei aqui, parece. Estava na igreja a pastora Fernanda Brum pregando. E eu comecei a falar do flamengo. Todo mundo ria, ria. Quando acabou o culto, a pastora Fernanda, a pastora Emerson falaram. Pastor chileno, vem. Queremos te apresentar o time do flamengo. Os jogadores estavam no culto, irmão. Aí eu cheguei e estava grande. Eu falei, era brincadeirinha. Diga uma flamengo. Mengão. Ah, mengão bonito. Segundo livro de reis, capítulo 5. Vamos ler somente um versículo. Versículo 2. Uma palavra muito conhecida. Segundo livro de reis, capítulo 5. Somente o versículo 2. E diz esta a sua senhora. Perdão. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Amém? Aleluia. Uma palavra muito conhecida. Glória a Deus. Eram tempos proféticos. Tempos em que Deus falava com o povo através dos profetas. Naqueles tempos não existiam Bíblias como a que eu tenho e você tem. E o acesso às Escrituras era muito difícil. Um profeta era uma Bíblia que andava. Um profeta era portador da primícia da Palavra Eterna. Eu acredito que esses homens nunca imaginaram que o que estavam falando naquele momento o céu e a terra podiam passar. Mas essa palavra nunca ia passar. Esses homens nunca imaginaram que o que estavam falando naquele momento estava ficando escrito, registrado no maior livro da criação. Eles nunca imaginaram que essa palavra ia ser lâmpada nos pés. Que essa palavra ia ressuscitar morto. Que essa palavra ia produzir cura. Que essa palavra ia gerar multiplicação. Que essa palavra ia iluminar a vida dos crentes. Eles nunca imaginaram do poder da palavra que estava na sua boca. Por favor, fala para alguém. Deus colocou poder na tua boca. Aleluia. Deus colocou autoridade na sua boca. Aleluia. Deus colocou milagre na sua boca. Deus colocou cura na sua boca. Deus colocou um sal na sua boca. O milagre que você precisa está na tua boca. Profetiza. Aleluia. Aleluia. Satanás não precisa tirar um crente da igreja. Só precisa provocar que ele não abra a sua boca. Satanás não precisa tirar um crente da igreja. Ele conhece a Bíblia. Só precisa deixar o crente morno. Eu vou falar algo bonito para você ficar feliz. Tem muito crente que tem cheiro de vômito no mundo espiritual e não sabe. Aleluia. Só que hoje o Espírito Santo vai mudar o perfume. Aleluia. Glória. Vou falar outra vez. Hoje o Espírito Santo vai mudar o perfume. Aleluia. Era o tempo do profeta Eliseu. Aquele profeta que estava trabalhando. Quando Deus chamou a ele. Porque Deus só chama a quem trabalha. Fala uma vez. Essa foi para você. Essa foi para você. Deus só chama a quem trabalha. Mas por que pastor? Porque ele tem um salário preparado para você. Deus não gosta de homens sem atitude. Deus gosta de homens com atitude e com iniciativa. Homens que fazem acontecer. Homens que provocam algo no mundo espiritual. Um profeta não vive o presente. Vive o futuro. Aleluia. Um profeta consegue enxergar o que um homem comum não consegue enxergar. Um homem comum vê uma semente. Um profeta vê um árvore. Um homem comum vê um árvore. Um profeta vê uma floresta. Um homem comum vê casa alugada. Um profeta vê casa própria. Um homem comum vê teu pariente no funk. O profeta vê teu pariente sendo batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O profeta não vê doença. O profeta vê cura. Aleluia. Não vê crise. Não vê multiplicação. O profeta não vê o início. Não vê o final das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deus só chama a quem trabalha. O profeta, o agricultor, o Eliseu estava trabalhando quando ele chegou. Por isso, Jesus foi procurar a Pedro no barco. Não procurou Pedro em sua casa. Ele estava trabalhando. Eu imagino, pastora, que ele ia, o Eliseu estava pensando, talvez pensava, será que hoje minha vida vai mudar? Só que enquanto ele esperava, trabalhava. Enquanto ele esperava seu tempo, trabalhava. Ele começou, aprendeu a trabalhar a terra com uma junta de buei. Só que era tão bom que duplicou. Era tão bom que triplicou. Era tão bom que quadriplicou. Aleluia. Jesus, aleluia. Porque quem é bom, aplicado, é o que faz. Não tem como não multiplicar. Aleluia. Glória a Deus. Fala para alguém. Deus vai começar a multiplicar na tua vida. Deus vai começar a multiplicar na tua vida. Deus vai começar a multiplicar na tua vida, na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai começar a multiplicar na tua vida. 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 Tem alguém sentindo o poder de Deus? Onde está o pastor de Goiás? O pastor de Goiás, vem. Pega minha mão. Não investe muito em que o pastor de Goiás. Não investe muito em que o pastor de Goiás. Não investe muito em que o pastor de Goiás. Porque esse lugar é só um degrau. Não investe muito em que o pastor de Goiás. Não investe muito em que o pastor de Goiás é muito melhor para o lugar que Deus está preparando. Tu viniste em que o pastor de Goiás. Mas Deus preparou um encontro profético na tua vida. Esse terreno, esse lugar que você viu, Deus vai colocar na tua mão para você edificar o novo templo. Não te preocupes que o pastor não edifica com dinheiro. O pastor não compra com dinheiro. Milagre, não tem como se comprar. Deus vai colocar na tua mão. O tempo do anonimato está acabando. Aleluia, glória a Deus. Bate palmas para ele. Aleluia. Grita na minha casa. Tem profeta. Na minha família. Tem profeta. Se tem um profeta aqui, glorifica o nome do Senhor. Estou falando de Liceo. Aquele homem que decidiu seguir Elias. Decisou e muda em futuros. Uma decisão acertada te vai levar ao destino que Deus tem preparado para a tua vida. Liceo decide seguir Elias. Conforme a quem você decide seguir. É até onde o teu ministério vai chegar. O sacerdote determina o lugar que você vai chegar. Jesus. O Espírito Santo está aqui. Recebe a unção de Deus agora. Agora. Abraça a pastora. Abraça ela. Aleluia. Liceo decide seguir Elias. Liceo decide seguir um profeta. Olha, irmão, que forte. Liceo foi agricultor até que Elias chegou. Liceo foi agricultor até que Elias chegou. Porque quando aparece um profeta ungido na tua vida. Ele muda tua identidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Me ajuda, por favor. Fala para alguém. A unção profética está passando por aqui. A unção profética está passando por aqui. Aleluia. O agricultor vai virar profeta. O pedreiro vai virar profeta. Deus vai mudar tua identidade no mundo espiritual. Algo grande está sendo gerado sobre tua vida. A unção profética te levanta. A unção profética te fortalece. A unção profética te promove. A unção profética muda o conceito que as pessoas têm de você. Estou falando de Liceo. Aquel homem que falou para Elias. Eu quero duas vezes o que você tem. Porque o mínimo que Deus tem para você é dobro. Vou falar outra vez. Aleluia. O mínimo que Deus tem para você é dobro. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar. O mínimo que Deus tem para tua casa, para tua vida é dobro. Aleluia. E se você acredita no acto profético, fala para três pessoas. Deus vai duplicar na tua vida. Deus vai duplicar na tua vida. Deus vai duplicar na tua vida. Deus vai duplicar. Ele tem o dobro. O dobro. O dobro. O dobro. O dobro. O dobro. Aleluia. Ele está duplicando. Ele duplica umção. Ele duplica os recursos. Ele duplica o povo. Pastor. Ele dobro. Eu estava em um culto e fui a pregar. Estava em outro país. E o pastor, antes do culto, me falou. Pastor, podemos ir a orar por uma pessoa. Aí eu não queria ir. Porque antes de pregar. Aí eu falei, melhor ir a orar depois do culto. Só que por educação, falei. Amém, pastor, vamos. Quando chegamos ao lugar, abriram a porta e saiu uma criancinha de 3 anos, sem cabelo. Abrazou minha perna. Leucemia. Quando olhei para dentro, tinha 9 crianças com leucemia. Estavam os pais e as mães. Aí eu comecei a chorar. Aí tinha uma criancinha deitada que já não se podia mexer. Só podia mexer uma mão. Aí quando a mãe de sa criancinha me olhou, gritou. Não acredito. Ele chegou. Não acredito. Ele chegou. E a mulher começou a andar de um lado a outro. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. O pastor me falou, você conhece ela? Eu falei, pastor, eu nunca vi essa mulher. E a mulher gritava. Ele chegou. Ele está aqui. Começou a pegar as mãos das outras mães. Falando, ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. De repente, a mulher ficou perto de mim. Me falou, Deus me mostrou você faz mais de um mês em um sonho. Deus me mostrou que você chegava aqui, abraçava meu filho. E meu filho era curado de câncer. Aí a mulher pegou sua bolsa. Virou a bolsa. E na bolsa tinha um desenho. Ele havia desenhado o pastor que ia chegar. Quando eu vi o desenho, era eu. Aí, irmão. Aí, a mulher ficou perto de mim e me gritou assim, pastor. Por que demoraste tanto em chegar? Abraça meu filho. Eu não sabia o que fazer, irmão. Aí eu falei, Espírito Santo, Senhor, o que tenho que fazer? O Espírito Santo falou, não fale nada, só abraça. Porque tem povo que não, muito povo que não precisa de um milagre, precisa de um abraço. Tem muito povo que não precisa que você lhe dê nada. Elas só precisam de um sonriso de você. Aí eu me aproximei. Irmão, a criancinha era como um cadáver. Só me cheia uma mão. Eu não sabia como abraçá-la. Algumas palavras, eu comecei a chorar. A criancinha falou, não chora, xixi. Deus me estava curando a mim. Deus estava curando o meu ministério. Ali eu fui embora. Passaram uns meses, voltei ao mesmo lugar. E antes de acabar o culto, o pastor falou, vamos dar a oportunidade. Um irmãozinho que está agradecido. Aí passou uma criancinha, pegou o microfone e falou, estou muito feliz de estar aqui. E estou muito feliz que está o pastor chileno. Eu estava muito dodô. Ele me abraçou e meu cabelo cresceu. As nove crianças foram curadas. Escuta bem, eu estou sentindo o poder de Deus. Aleluia. Quando Elias chega, o agricultor vira profeta. Quando Elias chega, o agricultor vira profeta. Quando Jesus chega, o pescador vira apóstolo. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Hoje é um som profética. Te vai tirar do anonimato. Hoje é um som profética. Vai ativar a tua boca. Hoje é um som profética. Vai ativar teu ministério. Pega minha mão, pastora. É um som profética. Enquanto nós estamos assentados, tem muitas pessoas esperando que você chegue. Receba a unção profética agora. Agora. Receba o poder de Deus. Aleluia. Pega a mão de alguém e fala para ele. O Espírito Santo está aqui. Receba o poder agora. 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 Cheia, Espírito Santo. Eu estou sentindo o anonimato de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Aleluia. Amigo. Amigo. Você. Você corre. 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 Você mesmo. Corre. Não de atrás. Corre. Corre. Rápido. Rápido. Que temos pouco tempo. Temos pouco tempo. Aleluia. Você não pode continuar calado. Pega uma espada. Fica atrás dele. Você é pregador. Quando fala agora, você vai levantar a espada que Deus vai ativar o seu ministério hoje. Está preparado? Levanta a espada, pregador. E recebe um som do Espírito Santo agora. 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 Cheia, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está passando por aqui. Mexe a mão de alguém e fala. Você vai ser ativado. Você vai ser ativada. Ele já chegou. 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 A unção profética está passando por a igreja. Quem quer sair do anonimato, levanta sua mão. Quem quer sentir o poder de Deus, grita. Glória a Deus. Se você acredita em uma nova obra na tua vida, na tua casa. Pula e pega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Pega a minha mão. Vem. Esposa. Se é ativado agora. Agora. Recebe o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando de Eliseu. Ele é o homem que tomou a decisão certa. E rapidamente te vou falar como Deus faz para ativar um profeta. Tem profeta aí? Glória a Deus. Jesus está fraquinho. Tem profeta aí? Glória a Deus. Aleluia. Barvinha. Vem pegar a minha mão. Você que olhou para trás. Vem. Corre. Corre. Você não precisa ganhar toda Samaria. Sou uma samaritana. Não precisa ganhar todo Decapolis. Sou um gadareno. Aleluia. Pode ser rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Fala a Bíblia que tropas armadas saíram da Siria. Quando estávamos na conferência de Chino, eu olhei para trás e eu vi como o poder descia sobre suas mãos. Eu olhei no hotel e perguntei, Senhor, que poder era esse que a pastora estava recebendo? E o Senhor me falou, eu coloquei nela a unção da cura. Hoje, algo novo é desatado na tua vida. Agora, Espírito Santo. Agora. Fala a Bíblia que tropas armadas saíram da Siria e atacaram Israel. Quando Deus quer levantar um profeta, activar um profeta, te vou falar algo bonito para você ficar feliz. Primeiro, você vai ser atacado. Fala com um sonriso para alguém. Você vai ser atacado. Aleluia. Fala, você vai ser atacado. Aleluia. Vão te atacar. Vão te atacar. Vão te criticar. Vão lançar pedradas sobre você. O ataque nunca é justo. Vão se levantar sem motivo contra a tua vida. Vão inventar histórias. Você vai ser atacado. Você vai ser atacado. Você vai ser atacada. O ataque vem do lugar que você menos imagina. Ninguém está preparado para se proteger com a família. Vão ser atacada. Vão ser atacado. Vão ser atacado a tua casa. Vão ser atacado a tua marido. Tua esposa. Teu filho. Tua filha. Tu sonho. Tu projeto. Tu ministério. Você vai ser atacado. Israel foi atacada. Satanás não ataca a qualquer um. Satanás somente ataca o projeto de Deus. Te vou falar outra vez. Satanás só ataca o projeto de Deus. Então se você está sendo atacado. Eu tenho uma boa notícia. Satanás já identificou. Que existe um projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Satanás sabe que tu casa é o projeto de Deus. Satanás sabe que em qualquer momento Deus vai te levantar e ninguém vai poder prender você. Aleluia. Jesus. Fala ali, irmãozinho, que venha me dar um abraço. A ele. Venha me dar um abraço. Corre. O amor é o amor mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Fala forte para alguém. Você vai ser atacado. Porque você é o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Tua casa é o projeto de Deus. Tua família é o projeto de Deus. Teu filho é o projeto de Deus. Tua filha é o projeto de Deus. Tua igreja é o projeto de Deus. Você é parte de um grande projeto do céu. Aleluia. Primeiro você vai ser atacado. E fala na Bíblia que tropas armadas. Segundo. Não vai te atacar um demônio. Vai te atacar uma tropa. Fala para quem está perto de você. É uma tropa. Jesus. É um ejército de demônio que vai te atacar. Está feliz? Você sabe que Satanás sabe onde você mora? Quem está feliz? Satanás sabe onde você mora. Quem está feliz? Jesus não está feliz, não? Te vou falar de outro jeito. Satanás sabe onde você mora. Porque ele sabe exatamente onde ele não pode entrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai te atacar uma tropa. Vai te atacar uma tropa. Quanto mais demônio, maior victória. Aleluia. Satanás vai investir. Porque sabe que você vai se levantar. O inimigo sabia que vai acontecer neste ministério. O inimigo sabia que vai acontecer neste ministério. E que se prepare porque como os outros terrenos também são da igreja. Você não pegou. Aleluia. Eu saí de um culto em Rio de Janeiro. Iva andando para o lugar onde eu estava ficando. E você sabe, em Brasil, você não sempre está olhando porque às vezes roubam. Só às vezes. Às vezes em Brasil, roubam. Aí eu ia andando e de repente apareceu um nome grande, cabelo longo, com perfume de maconha. Conhece maconha? Não? É erva, erva. Não é erva life, não. Aí apareceu um nome grande, cabelo longo, com a camisa do Flamengo. E colocou uma faca em meu pescoço e me falou, me entrega todo o dinheiro. Não tenho dinheiro. Me passa uma carteira. Não tenho carteira. E começou a me revisar. Quando eu estava me revisando, viu a Bíblia e me soltou. Me falou, ah, você é crente? Eu falei, só. Você é pastor? Eu falei, só. Faz uma oração por minha mãe que está doente no hospital. Eu falei, quê? Faz uma oração por minha mãe que está doente no hospital. Eu falei, faça você! Aí ele falou, não, porque Deus não me vai ouvir. Eu falei, por quê? Porque com esta faca... Eu fiquei gelado, irmão. Com esta faca já matei várias pessoas. Eu falei, só que eu quero profetizar sobre tua vida. Que hoje, domingo, sendo as 11 da noite, você não vai assassinar ninguém em nome de Jesus. Aleluia! Aí me falou, onde você mora? Eu falei, uma rua mais à frente. Vou com você para que nada te aconteça. Ladrão virou guarda-costas. Irmão, eu íamos andando e ele ia falando toda a sua vida. Quando eu cheguei na casa, ele me pediu se tinha dinheiro. Eu tinha três reais. Os três reais foram embora. Eu fechei a porta e falei, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. A la dereita, para a esquerda, para a frente, para atrás. Videira, 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 videira. Fiz um culto de acção de graça. Não levantei oferta, porque a oferta levou a ele. Irmão, passaram uns meses, fui pregar na igreja. Quando eu desci, chegou um homem grande, eterno, gravata, bíblia. Me falou, pastor, lembra de mim? Eu falei, não. Eu sei que coloquei a faca no teu pescoço. Eu falei, você é o flamenguista. Me falou, pastor, minha mãe morreu no outro dia. E eu só tinha minha mãe. Não tenho pai, não tenho tio, tia, primo, prima. Só minha mãe. E quando minha velhinha estava morta, eu a abracei, a beijei. E eu falei, mãe, prometo que vou mudar. Eu vou ser como o crente que conheci ontem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Satanás prepara uma tropa, É porque ele está preparando algo grande para a tua vida. Se o ataque está sendo forte, É porque ele está preparando algo grande para a tua vida. Por isso você não pode ficar em casa. Porque se você fica em casa sem se congregar, Quando chega a tropa de demônio, você está sozinho. Mas se você está na igreja, Quando chega o ataque de Satanás, Ele te encontra em meio do ejército, Del rei de rei, senhor de senhores, Levanta tua mão, grita um glória a Deus. Você vai ser atacado por uma tropa. Fala, continua, vão piorar, vão piorar, vão piorar, vão piorar. E Deus não vai te defender. Deus não vai te defender. Mas como, pastor? Porque Deus preparou você toda a sua vida para esta batalha. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Fala para alguém, Você é soldado. Você é soldado. Você é soldado. Você está sendo treinado. Você está sendo preparado. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento. O que você chama de problema, Deus chama de capacitação. O que você chama de provação, Deus chama de formação. O problema vai te promover. O problema vai te levantar. O problema vai te tirar do anonimato. Você está sendo preparado Toda americana, toda santa bárbara do oeste Vai ser cheio da glória de Deus Você está na preparação O problema te faz conhecido no mundo espiritual Se não tem corrupção na terra Não tem Noé com sua família Se não tem Sodoma e Gomorra Não tem Abraham para interceder Se não tem poço seco Não tem Isaac para acabar Se não tem Esaú Não tem Jacob Se não tem fome na terra Não tem José com sua família Se não tem escravidão Não tem Moisés para libertar o povo Se não tem muralha de Jericó Não tem Josué para lançá-la por terra Se não tem Amonita Não tem Jefté Se não tem Medianita Não tem Gedeon Se não tem Filisteo Não tem Sansão Se não tem Golia Não tem Davi Se não tem profeta de Baal Não tem profeta Elia Se não tem Assyrio Não tem profeta Liceo Se não tem Foso de Leó Não tem Daniel Se não tem Fornalo de Fogo Não tem Sadrach A mensagem Abenego Se não tem Cachiverio Não tem Jeremia Não tem Ezequiel Se não tem a Babilônia Não tem Edra Não tem Nemia Se não tem Silêncio Espiritual Não tem João Batista Se não tem homem com pedra na mão Não tem Maria Magdalena Se não tem um fracasso na pesca Não tem Pedro Se não tem Imperio Romano Não tem Pablo Sila Bernabé Aquila Priscila Fede Se não tem problema Não tem você aqui Você está sendo capacitado Estamos em fase de treinamento Deus está preparando o Brasil Para um grande avivamento Eu estou no Brasil Porque Deus falou para mim Vá para o Brasil Que ali vai começar O último grande avivamento Eu estou aqui Aleluia Glória a Deus Mexe na mão Por menos de cinco pessoas E fala O avivamento está chegando 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 Você está se enchendo Tem barulho do avivamento Tem barulho da glória Onde está o profeta Onde está os adoradores Abre a tua boca Abre Se você acredita Não fica sentado Não Está glória Está glória Está glória Está glória Está glória Está glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu estou sendo treinado Eu estou sendo treinado Estamos em fase de capacitação Deus está levantando uma nova geração Que não tem corrupção no coração Uma geração provocadora de glória Aleluia Jesus Se chama Espírito Santo Aleluia Aleluia Se chama Espírito Santo Aleluia Você vai ser atacado Por uma tropa E Deus não vai te defender Por essa razão Foi tirada uma menina da terra de Israel Porque profeta é capacitado em terra inimiga Fala para alguém Profeta é capacitado em meio de terra inimiga Aleluia Aleluia A perseguição te promove O lugar onde Deus vai te levantar Aleluia A pedrada te promove O lugar onde Deus vai te levantar Aleluia Deus só te queria tirar Da comodidade Do conforto A menina nos pediu ir Foi levada Só por um motivo Ela tinha uma palavra na sua boca Aleluia Fala para alguém Você tem uma palavra na sua boca Você tem uma palavra na sua boca Aleluia Você tem uma palavra na sua boca Você tem uma palavra na sua boca Aleluia Deus só te está preparando Para saber entregar essa palavra Deus só te está capacitando Para saber entregar essa palavra Essa palavra muda a família Essa palavra muda o reino A menina falou A mulher acreditou A menina falou O general acreditou A menina falou O rei acreditou Todo um reino acreditou Na palavra de uma profeta Agora talvez não te dan crédito Mas eles vão ver O que acontece Quando você abra sua boca A menina foi promovida O lugar onde Deus Ia levantar ela Só que primeiro Foi atacada Por uma tropa E Deus não defendiu ela Quando Deus te faz passar isso É porque Há uma profeta Na tua casa Sabe o interessante Pastor Cláudio Que Namã Precisou voltar A pedir ajuda Na terra Que ele havia atacado Escuta bem isso Por amor de Deus Eu tenho uma boa notícia Todos aqueles Que te atacaram Vão voltar A te procurar Imagina quando Na mão fala Como falam brasileiros Caem a ficha Vou ter que voltar A terra Que eu destruí Vou ter que voltar A terra Que eu provoquei Tristeza Deus vai provocar Que todo aquele Que te atacou Volte até Procurar Porque a solução Do problema Dessas pessoas Deus Lhe colocou Na tua boca Pega a mão Do crente Que está perto De você Fala Quem está do lado Tu inimigo Vai te procurar Quem te humilhou Vai te procurar Quem te apedrejou Vai te procurar Quem te menospreciou Vai te procurar Porque a solução Do problema Dessas pessoas Deus colocou Na tua boca Vão te procurar Vão te procurar Para Deus Colocar A victória Na tua mão Ele mesmo General Que chegou Quebrando Tudo Agora voltou Com a cabeça Baixa Quando o general Chegou Na casa De Eliseu Bateu Na porta Eliseu Abriu A porta Ou não Abriu Não Porque profeta Não bate Papo Com quem Ataca Ungidos Só mandou Um mensagem Vá mergulhar Fala com teu irmão Você não responda A quem te está atacando Só manda Ele a mergulhar Vá mergulhar Está falando mal De você Vá mergulhar Tante Fofoca Conhece Fofoca Não A igreja Não tem fofoqueira Não Tem multiplicadora De notícias Manda Ele a mergulhar Vá mergulhar Eu quando Cheguei Eu dormia Na rodoviária Novo Rio Não tinha dinheiro Aí a pessoa O pastor Me olhava A pessoa Me olhava Falava Não Está Ginho Só que eu falava Vá mergulhar Perdi 15 Kilos Comia Uma vez Por dia Cinco da tarde Marmita Só que eu tinha Uma palavra Na minha boca Fala para quem Está chegando O tempo De liberar Esa palavra Fala Está chegando O tempo De liberar Esa palavra Está chegando O tempo Que o profeta Abra sua boca Está chegando O tempo Que o profeta Abra sua boca Está chegando O tempo Que todo o mundo Fique sabendo Está chegando O tempo O tempo O tempo O tempo De silencio Está acabando Activa 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 A tua boca Activa Teu ministério Activa Está chegando O teu tempo Está chegando O teu tempo Moça Você que está Aí atrás De branco Com preto Você Moça Você que fez Assim Levanta A mão Eu vejo Como Como Nas letras Chinesas Vem Já vou terminar Vou ir embora Quando eu vi Eu vi Como Como letras Orientales Como japonesas Chinesas Em ti Você tem isso Ou não tem isso Você pode ver As pessoas Pararam De acreditar Pastor Está chegando O tempo De abrir Tuas bocas Cheia El Espíritu Santo Abraza Ela Estou terminando Nada mais Merguliu E voltou Quando abatiou A porta Eliseu abriu Ou não abriu Abriu Quando ele foi Con lepra Eliseu não abriu Quando ele foi Con curado Eliseu abriu Sabe por que? Porque profeta Não vê doença Profeta vê cura Você nunca vai ver Aqui Se primeiro Não vê aqui Aí Con isto termino Eliseu Enamani Vai dar Uma oferta O profeta Recibiu Ou não Recibiu Não Sabe por que? Porque Eliseu Sabia Que a oferta Era da menina Eliseu Não podia pegar Uma oferta De um milagre Que ele não provocou Que o provocou Foi a menina A partir de hoje Você vai virar Um provocador De milagres Vou falar outra vez A partir de hoje Você vai virar Um provocador De milagres Se você Quere pegar Essa unção Fica em pé E pega Al amado De quem está De tu lado Amigo Bateria Me ajuda Esta é noite De profetas Esta é noite De profetas Aleluia Essas crianças Pertenecem a Deus Deus vai formar Elas Levantar Elas Deus te vai dar Essa sabiduria Para ser Pai Imae Tu falaste Como vou fazer Isso Eu sou Se chama Espírito Santo Eu te aseguro Que essa mulher Foi embora Feliz Sabe por que Porque ela sabia Que tu era Um pai Maravilhoso Recebe um som De Deus Agora 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 Espírito Santo Profeita vem Lembra da profecia Comienza A cantar Canta 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 Abre tu boca Canta 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 Provoca Gloria Agora 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 Espírito Santo Rápido 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 Tu tempo Não passou Tu tempo Não acabou Ministério Eu notei data de validade Essa unção que tens pedido a Deus Deus lhe desata sobre a tua vida agora Se recebe agora Poder de Deus Fica ligado, fica ligado Vem, rápido Passa a criancinha Vem rápido Este homem é louco, pastor Vem rápido Eu gosto dos loucos Pega minha mão Você é um missionário urbano Você não pode continuar com a boca fechada Quando tu abras tua boca Os jovens vão se multiplicar Deus te arrancou de um buraco muito profundo Para abrir tua boca em meio da luz Recebe agora autoridade Pega a mão desse crente Pega a mão desse crente Vem, moreno Moreno, rápido Rápido Posso falar? Essa ferida paterna curada hoje Pastor, me ajuda Você pode dar um abraço de pai Só um abraço de pai Só ele precisa isso Estou sentindo o poder de Deus Quem mais está sentindo aí? Quem mais está sentindo aí? Aleluia Estou sentindo o Senhor Deus está passando por aqui Amigo Ele, ele Vem rápido, rápido Rápido, rápido Você mesmo Rápido, rápido Rápido Que já tenho que ir embora Desculpa, horário, pastor Irmão, algo está acontecendo aqui Recibe poder de Deus agora O Espírito Santo está passando por aqui Homem de barba grande Corre Corre, si Corre, 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 corre Só estou chamando pessoas Que estão sendo ativadas hoje Quanto tempo mais Vas te esconder Del Espírito Santo Quanto tempo mais Vas fugir de tu chamado Acabou Recibe um son de Espírito Santo agora 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 Pega a mão Aleluia Jesus Pega a mão Quem falou que você estava só para ajudar? Por que você fala Eu só estou para ajudar Minha sogra Eu só estou para ajudar Minha sogra Deus te quer levantar Por isso Deus colocou Uma profeta Na tua casa Recebe o poder De Deus agora 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 Aleluia Pega a mão desse crente Que está perto de você Isso Continua 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 Ela está falando Minha presença Que está passando por igreja Muitos deixaram De acreditar Mas hoje Estou restabelecendo A fé Em meu povo Jesus Aleluia Levanta tua mão Você Faz assim Recebe o poder de Deus agora 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 Cheia Espírito Santo Vou orar Vou ir embora Amigo Camisa preta Corre Você Pega a mão Se chama Espírito Santo Jesus Cheia Espírito Santo Cheia Agora 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 Espero que você tenha sido Muito abençoado Através dessa mensagem E eu espero você Em uma das nossas reuniões Aqui na comunidade Da Fé Church Porque aqui é um lugar Para você amar E ser muito amado E eu espero que você tenha sido